Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou contar a história do Multiverso Marco Episódio 7, 7, 7, 7, 7 E beleza gente, bora lá pra história Tá, quando que a gente vai liberar o Marco Titano pra batalhar com o Marco Ash e o Marco... pra... pra lutar com o Marco Ash Upgrade e o Marco Reverso, é isso Olha, eu não sei quando que a gente vai liberar o Marco Titan Ei, ei, pode ser agora? Hum, peraí Por que não a gente liberar o Marco Titan agora? Porque a gente tá perto da cidade do Marco Luiz de Esche Como assim cidade do Marco Luiz de Esche? É que o Marco Luiz de Esche e o Marco Reverso montaram uma cidade onde meio que eles são os presidentes Pois é, dois presidentes, confuso Mas, bem O Titan Marco vai tentar destruir essa cidade e derrotar o Marco Ash Upgrade e o Marco Reverso Talvez o plano dê certo Mas, tomara que o Titan Marco seja bem resistente a explosões Porque o Marco Ash Upgrade e o Marco Reverso criaram um exército que obedecem eles É isso ok, né? Olha Ah sim, eu construí o Marco Titan anti-explosões Ou seja, ele pode existir a milhares de bombas nucleares Porque o Marco Titan é anti-explosões Hum, boa Tá, mas a gente pode liberar logo o Marco Titan? Ok, vamos liberar Liberando, liberando Eita, ele tá se teleportando Meu Deus, o chão tá tremendo muito Enquanto isso, na cidade de Marco Ash Nossa, o Marco Ash falou que tá vindo um tal de Titan Marco E a gente vai ter que vencer ele Hum, só porque eu gosto do Marco Ash e do Marco Reverso Eu vou lutar com esse Marco Titan Já tô até preparando um soro pra jogar nele Atenção galera, fica longe Hoje, porque esse tal de Titan Marco tá vindo E o Marco Reverso falou pra eu acabar com ele Ai, eu peguei esse tanque aqui É, eu tô com esse M aqui Preparados, amigos? Sim, vamos acabar com esse Marco Titan Ha, ha, ha O Marco Ash e o Marco Reverso vão ganhar do Marco Titan com nossa ajuda Casa do Marco Ash e do Marco Reverso Ah, eu vou acabar com você Ah, eu vou acabar com você Piu, 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 piu Atirem, atirem Sai da frente, casa Eu vou destruir essa casa Agora é seu fim Marco Ash Upgrade Marco Reverso Vou começar a bater nessa casa Eu vou ficar batendo até quebrar essa casa Consegui fazer uma rachadura Mas que bagunça que tá acontecendo aqui Eu não consigo dormir Que bicho é esse? Ai, 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 ele tá jogando raio laser Eita, ele quebrou minha casa E o Marco Reverso tá ali dentro Poder de fogo Poder de bomba Poder de fumaça Será que derrotei? Eita, pega Soldados Marco este, Marco este Nenhum desses tiros está fazendo efeito no Marco Titan Olha só Nada está fazendo efeito Meu Deus do céu Esse Marco Titan é forte mesmo, viu? Eita, pega Ele vai bater em mim Ah, vou pegar essa casa aqui E jogar nele Será que derrotei? Eita, não derrotei não, viu? Chega Pronto, já consegui fazer ele cair Ai, Marquest Tu tá desolando com uma cara, né? Mano, tu consegue derrotar o universo Se você não tá conseguindo derrotar esse titano É que eu acabei de acordar, mano Eu não tô querendo usar meus poderes Ah, meu Deus do céu Eu também acabei de acordar, mano Esse bicho me acordou aí Ele jogou a casa em cima de mim Bem Eu consigo derrotar ele em segundos Eu também Bem Só que eu tô muito cansado, cara Ah, vem cá Vamos fugir Entra aqui nesse avião reverso Voltei aqui Falou, Marco Titan Vamos aproveitar e atirar nele Ai, acho que ele não sobrevive a essa explosão Voltei aqui Ah, mano Eu tô com medo Porque o Marquest O Marco Reverso Consegue derrotar o Marco Titan Em segundos Eles só não fizeram isso Porque eles estavam cansados Ah, já chega Hã? Já chega Já chega Já chega Eu sou um sobrevivente Da guerra multiversal Ou a batalha final Bem Já como vocês sabem Que eu sou um sobrevivente Da batalha final Sabe que eu sou forte E eu não aguento mais isso Então Psh Uh 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 Meu Deus do céu Ele matou o Marco Câmera Só porque eu ia entregar Uma câmera pra ele A câmera nova Meu Deus, mano Eu não aguento mais Velho A minha tela tá rachando O Marco Câmera Foi de F A marca Luídia Foi de F Só falta o que? O Marco original E de F Meu Deus do céu, véi Ai meu Deus do céu Quando que vai acabar Essa guerra de multiversos Eu nem deveria Ter me intrometido Eu só deveria ter Ficado lá em paz Aí eu fui me intrometer Nessa guerra de multiversos Agora olha onde eu estou Quase indo de F E todos os meus amigos Foram de F Ai meu Deus do céu Que vontade de se juntar Ao Marco Ash Não Eu vou acabar Com o Marco Ash Upgrade Eu vou acabar Com o Marco Reverso Quem tá batendo palmas Parabéns Marco TV Você vai despertar Sua forma real Ou sua verdadeira forma Em breve Mas quem é você? Eu sou conhecido como Dark Marco Mas Me chame do jeito que quiser Você é do mal? Muitas pessoas pensam Que eu sou do mal Só porque eu sou Né De uma cor Mas não Eu sou do bem Do bem Do bem Do bem E eu vou ajudar vocês A acabar com Marco Ash E Marco Reverso Ok? Ok 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 Me sigam apenas Aí Marco Jacks Vermelho Temos novos amigos Olá Eu sou o Marco Jacks Vermelho Qual o seu nome? Meu nome é Marco Luiz Qual o seu nome? Meu nome é Blue Marco Qual o seu nome? Meu nome é Murilo Qual o seu nome? Meu nome é Pedro Qual o seu nome? Meu nome É Marco TV Muito bem Bem Eu não sou do mal Também Eu sou do bem Né E eu vou ajudar vocês A derrotar o Marco Ash Upgrade E o Marco Reverso Ok? Ok 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 Bem Depois eu explico o resto Me sigam Continua Mas beleza gente Se vocês gostaram da história Deixe like no vídeo Inscreve o canal Comentem Falou E fui 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 Like 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 Inscreve o canal Like